Olá pessoal, tô aqui novamente, né? Trouxe hoje a aula do oitavo ano, que já foi trabalhado com vocês durante a semana, tá bom? Que é a aula de reportagem, né? De assuntos polêmicos. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos sobre reportagem, né? Sobre a opinião das reportagens que a gente lê, né? E hoje a gente vai falar sobre os assuntos, alguns assuntos polêmicos de reportagem, tá bom? E já foi trabalhado durante a semana com vocês, só vamos dar uma revisão, tá bom? Olha lá, com frequência, os conteúdos de matéria jornalística revestem de um bom tom polêmico. Sobretudo nos textos de opinião, editoriais, artigos, colunas assinadas. Quando isso ocorre em matérias noticiosas, como as reportagens, o foco principal do texto, pode se deslocar da informação para as opiniões sobre ela, do fato noticiado para a polêmica gerada por ele. Então, lembra que a gente trabalhou isso, né? A gente pode ler uma reportagem, a gente pode gostar e não gostar. Aí, alguma dessas reportagens pode acontecer alguma polêmica, né? Que a gente não goste daquela reportagem e aí, característica uma polêmica gerada sobre o assunto, tá bom? A nossa opinião, ela pode ser de maneira, assim, expressada do jeito que a gente pensa sobre o assunto, né? Como que a gente acha que ela deve ser julgada. Então, baseia totalmente na nossa opinião, tá bom? A professora leu com vocês alguns textos polêmicos, né? Alguns artigos, né? Polêmicos com vocês, para que vocês possam desenvolver algumas atividades. Olha lá. Uma dessas leituras foram lá. Sete em cada dez brasileiros admite usar expressões preconceituosas, né? Então, um texto, né? Uma reportagem que gera polêmica é quando a gente fala sobre preconceitos, né? Então, a professora leu esse texto e trabalhou com vocês. Também teve outros tipos de texto que ela levantou com vocês, né? Sobre vários assuntos, né? Foram, acho que, dez reportagens, né? Falando de mulheres, de preconceito, de discriminação. E aí, ela partiu para o lado de como que a gente vai fazer essa representação, né? Então, ela mostrou para vocês o que seria no texto. Uma coesão e uma coerência, né? A coesão e a coerência garante as finalidades de comunicação e a inteligibilidade de um texto. A coesão é obtida por meio da utilização de certos recursos letrais, que é uma escolha de combinação de palavras. E gramaticais, que é articulação por meio da concordância verbal e nominal. Do uso de preposição, conjunções, pronome, advérbio, correspondência entre modos e entre tempos verbais. A coesão lexical ocorre pela utilização de sinônimos, hiperoninomos e hiponinomos. Cada vez que se substitui uma palavra já utilizada no texto por um sinônimo, um hiperoninomo ou hiponinomo, acrescenta-se um novo aspecto ou uma nova informação à ideia representada por ela. Então, ela deu alguns exemplos para vocês, né? Olha lá, ela colocou. Então, esse vestido é bem bonito, é lindo, vou comprar, né? Então, se ele é lindo, ele é bonito também, né? Então, um é o sinônimo de outro, tá bom? Quer dizer a mesma coisa, né? Se ele é lindo, ele é bonito. Então, vocês vão fazer algumas atividades, né? Utilizando a coesão e a coerência, né? E vão estar realizando essa atividade. E qualquer dúvida, vocês podem estar chamando os professores no WhatsApp. Realize a atividade, não desanime, tá bom, pessoal? Logo, logo isso vai passar. Vamos estar aí de volta junto. Tente realizar atividade, né? Eu falo assim, que errando o que a gente aprende. Tire foto, manda para o professor e tutor. Nós vamos estar corrigindo e fazendo a devolução das atividades para vocês. E corrigindo com vocês. Não precisam ter medo de errar, gente. Façam as atividades, mande para nós. E nós vamos estar fazendo essa correção, tá bom? E junto. E passando as informações necessárias para você. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.